Bom, essa aqui é a aula 8 de Flecha Intermediária do Cana Bola Digital. O desafio dessa aula é você arrastar e soltar objetos, podendo verificar, através de um indicador aqui, no caso, uma caixinha de texto, a sobreposição dos objetos ou não. Esse aqui é o primeiro exercício, o segundo é a gente fazer o mesmo exercício, só que na hora que eu sobreponho, eu dou uma outra ordem para o software, ele, por exemplo, vai para um segundo frame e, então, dispara alguma aplicação. Então, vamos para o Flecha, começar aqui do zero, de novo vou deixar 300 por 300, vou desenhar primeiro os painéis, né, convertei em símbolo, move clip, C, painel, esse aqui vai chamar P1, porque eu vou ter um, apertei CTRL aqui para duplicar o objeto, vou ter um P2 aqui. Isso aqui que eu fiz, gente, poderia ter feito assim também, ó, poderia ter vindo aqui na library, arrastado esse cara de novo para o stage, né, e dado P2, mesma coisa, tá? Aqui eu vou só diferenciar através de cor, né, mudar aqui a cor do objeto para a gente saber que isso aqui é o P1, isso aqui é o P2, tá? E vou dar a ordem agora, vou criar aqui um layer para o ActionScript, isso aqui vai chamar objetos, e no Action, que está aqui embaixo, eu vou escrever o seguinte, P1, onPress, igual a function, e daí vale a pena eu explicar o porquê do onPress, né, quer dizer, quando eu quero que esse cara comece a ser arrastado, na hora que eu aperto o botão do mouse sobre ele, então é onPress, não pode ser onRelease, né, onRelease é na hora que eu solto o botão do mouse, tá? Então, onPress, start, drag, esse é o comando para eu começar a arrastar, this é o próprio objeto, tá? Então, eu vou começar a arrastar quem? Ele mesmo, né, this, ok? P1, outro comando agora, né, onRelease, aí eu quero que ele pare de arrastar, então é stop, drag, aí eu não preciso botar o this, tá? Porque ele vai parar de arrastar qualquer objeto que ele estiver arrastando, ok? Vamos testar, então, Ctrl, Enter, estou clicando, estou arrastando o objeto, na hora que eu solto o botão do mouse, ele para de arrastar. O P2 não está rolando isso, né, então eu posso, se eu quiser, duplicar esse código aqui para o P2, tá? Se eu quiser arrastar também o P2, então os dois estão arrastáveis agora. Mas eu sobreponho um com o outro, eu não tenho nenhuma indicação que está tomando a sobreposição, então eu vou ter que usar um comando que se chama hitTest. E para isso, inicialmente, eu vou criar um campinho texto aqui, vai ser um texto dinâmico, o nome dele vai ser resposta, por exemplo, tá? Está com fundo preto, ok, tudo certo. Só está um pouco grande, né? Vou diminuir um pouquinho aqui para... isso aqui está bom, pronto. Então o nome dele é a resposta, o que eu quero aqui, na hora que eu estiver arrastando, a qualquer momento que eu estiver arrastando, então eu vou vincular aqui ao P1, poderia ser o P2 também, um enter frame, quer dizer, ele vai rodar isso a cada frame da animação, para verificar se tem a sobreposição ou não, igual a function, eu vou falar assim, resposta.text é igual, agora que vem o comando novo aí, que é P1, ponto, hitTest, P2, tá? Então, essa funçãozinha aqui, vai retornar um valor, verdadeiro ou falso, true ou false, para essa caixinha de texto aqui, ok? Então vamos lá, vamos ver se funciona, por enquanto está falso, ele está verificando já a cada frame, sobrepôs, virou true, está vendo? Não importa quem sobrepõe quem, que eu estou verificando a cada frame aí, tá? Muito bem, vamos dizer agora que eu quisesse que isso funcionasse só na hora que eu dou o onRelease, quer dizer, na hora que eu solto P1 sobre o P2, né? Então eu teria que tirar aqui do evento enter frame, e dar a mesma função exatamente aqui dentro, ó, né? Por que isso? Porque eu quero que ele verifique só na hora que eu solto, só na hora que eu dou onRelease no P1, então ele vai atribuir a caixinha de texto, o valor true ou false, só na hora que eu solto o P1, que é o pretinho aqui, então vamos lá, arrastei o P1 para cá, na hora que eu soltei que ele botou o false lá, né? Trouxe para cá, ó, na hora que eu solto o P1, aí ele verifica, tá certo? Trouxe, é, arrasto para cá, solto, é, deu false, ok? Agora, a última, a última parte aí do exercício, eu falo o seguinte, pô, e se eu quisesse mudar a animação e mandar tocar alguma coisa, na hora que tivesse a sobreposição, etc, né? Por exemplo, eu mandar a animação para o frame 2, na hora que eu tenho a sobreposição, que nem está aqui, ó, tá? Como é que eu faço? Bom, eu vou, logicamente, primeiro, opa, primeiro eu vou passar esse campo texto aqui, para o layer certo, o layer de objetos, né? Porque eu criei no layer do ActionScript, e vou criar aqui, inserir um keyframe, e eu vou botar um símbolo qualquer aqui, só para dizer que é o frame 2, tá? E vou mandar, então, a animação parar, no frame 2, se houver a sobreposição. Então, eu vou tirar essa resposta ponto text aqui, ou melhor, eu vou até deixar, botar um if aqui, e vou usar a mesma expressão, que eu botei aqui, para ele verificar, né? E ela vai me retornar, ou true, ou false, tá? Sempre, aliás, sempre que você quiser verificar a sobreposição de objeto em cima do outro, um vai estar antes do hit test, e o segundo vai ser o argumento do hit test, isso vai estar entre parênteses aqui. Isso aqui vai tornar true ou false, quer dizer, se isso for verdade, ele vai executar o que está aqui, nessa linha de onde está o cursor piscando. Se for falso, ele vai desprezar esse if, e vai só dar a resposta aqui, tá? Então, vamos lá. o que eu quero que role é, go to and stop frame 2, tá certo? Então, se houver essa proposição na hora que eu solto o P1, em cima do P2, ele vai para o frame 2, tá? Então, vamos lá, ctrl enter, opa, erro clássico, né? Eu esqueci de parar a animação, quando eu tinha um frame, isso rola tudo bem, quando tem dois frames, ela fica pulando de um para o outro, então, minha primeira linha aqui, stop, tá? Testando, arrastei, soltei, false, arrastei, soltei, false, passei por cima, mas não soltei, false, vou soltar em cima aqui do outro objeto, frame 2, ok? Você viu que não importa se ele está, de fato, em cima do outro, ou por baixo do outro, contanto que sobreponha, ele dispara o hit test, ok? Para a aula 8, é o bastante, terminamos.